Opa, jogando a primeira vez aqui no VRChat, deixa eu bora dar uma zoada aqui, vamo ver o que que eu falo aqui Opa, vamo lá, vamo falar com esse frango aqui Pera aí, como é que é? Aperta o V, né? Fala aí, frango, beleza? Ô, porra Ih, caramba! O frango virou uma banana, véi Oh, oh, beleza? É, e o speak, e o speak português? Não Ok Ah, eu speak português Brasília The books on the table Ih, rapaz, cadê tu? Ô, merda The books on the table Eu não sei falar inglês, cara E o brasileiro? E o brasileiro? Eu é BR, você? Tu é BR? Como assim? Não entendi É, excuse me É, e o, e o fala português? É, isso parece um não Ô, caralho Rapaz, esse banana não tá sinistém Eu sou você Eu sou você Eu sou você Eu acho que ele quis dizer que agora é eu Eu sou você Não, não, eu sou você Não, eu sou você Não, 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 eu sou você Caralho Bom, vamos ver Eu voltei aqui pra casa Ih, rapaz, só tem gente maneiro aqui, ó Tem a raposa de uma calda É, fritando alguma coisa Churrasqueira, controle remoto Que delícia, cara Tem um doidão aqui Todo pretão, negão Parecendo eu, tá ligado? Ai, que delícia Tenta socializar com essa galera aqui Deixa eu falar com esse Cachorro quente que tá desenhando no ar O maluco é brabo Hello, hello É, you You speak Brasil? É o quê? Eu não entendi o que ele falou Não saiu, não saiu nada pra mim Deixa eu falar com a raposa aqui You raposa, é, you fox, é, fala, é, fala br, fala português Gente, isso aqui é olhar penetrante You speak, you speak português? Não Ok, ok, é, bye Como você é burro Rapaz, o negócio tá louco aqui, hein Como é que eu faço Peraí, o que é isso aqui? Ah, tá, olha Como é que eu faço pra usar? Tá Ih, rapaz Eu posso desenhar no ar, olha Olha só que legal Estou desenhando no ar Da cor preta Da cor do negão Olha só, que legal Que viagem é essa, véi? Que isso, doido? E aí, beleza? Olha só como é que nós é bonito Rapaz, até é mais alto que eu, hein Mais altura que eu, hein Eu sou do Brasil Brasil, Berenil Pelé Neymar Praia Copacabana, pô Eu sou do Brasil Sou do Brasil Rio de Janeiro Carnaval o ano inteiro Festa no Santos Dumont Rapaz, mas tem uma raposa bonita, hein Cara, olha Vou te contar, hein Olha só esse peitoral Mágico Branco Oi Oi Que isso, rapaz Pegou a almofada pra quê? Vai me dar uma fadada? Toma então Toma você Tá 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 Tô Viado Ih, rapaz Mongers É sério Que legal Acho que vai nascer uma pessoa aqui Opa Vou aproveitar, já vou socializar Hi, you You speak Brasil? Acho que ele é mudo, gente Ele é mudo You, 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 you You speak You speak Brasil, ou Red? Ah Ah, merda You speak Português? Oh, thank you É Sorry É Sorry Que merda Hi Hi É Hi É You, you, you You speak Português? Like English Oh, thank you É Bye Bom, pelo menos acho que ela tá entendendo a minha pergunta, né? Quer dizer, às vezes não Hi, hi You, you, you conhece Neymar Pelé Copacabana Maracanã I don't understand Ah, no You, you, you understand Não Não, não entendeu Não, né? Oxi Bom, voltei aqui pra casa Tô do lado de fora Tô do lado de fora Que que é isso aqui, mano O, uh, you, you, you thank you É You, 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 excuse me É You, you, you speak You speak Português No way, no way Ih, rapaz Olha lá, mano Qual o nome desse doido mesmo? Que eu esqueci? É o mestre roda, rapaz Com cabeça de caixão ali, ó Olha lá Que coisa doida, velho É E, you, you, you conhece português, Copacabana, Brasil, Pelé Não, não Não, não, eu conheço Bolsonaro É, 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 é Ah, Bolsonaro Você conhece Bolsonaro? Conhece o Neymar, velho? O Neymar também Neymar, Pelé Copacabana, Rio de Janeiro Praia Mulher bonita, mano Favela Favela, favela Favela pra caralho Floresta, índio É tudo É isso que a gente é, né? Pra vocês, né? E, caraca, que que é isso aqui, mano? It's beautiful, it's beautiful It's beautiful, it's beautiful, it's beautiful, entre aspas É, realmente Coisa horrorosa, velho Que porra é essa, velho? É o diabo! Sama rato! Que que é isso, velho? Nariz, tu vai acabar com o oxigênio do planeta desse jeito, velho Pô, é isso, gente Eu dei uma zoada aqui Só pra poder brincar um pouco E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se quiser outra parte eu trago pra vocês Beleza, é isso Valeu, até a próxima E, é, valeu Que que é isso Eu já ia acabar Que que é isso Que que é isso, mano Que que houve aí, velho Eu já ia acabar o bagulho aqui Tu ficou gritando igual um louco Que que é isso 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Obrigado.